É muito, muito fácil fazer pão de grão de bico, ainda mais quando a gente faz pão na frigideira. Vou te ensinar hoje a fazer um pão de frigideira com farinha de grão de bico. É tão fácil de fazer, gente, é rico em proteína, é muito mais low carb do que o pão comum que eu sei que você quer substituir. E, gente, sacia, é delicioso, dá pra você fazer panqueca com ele, dá pra você fazer wrap, taco, o que você quiser. É muito legal, venha aprender essa receita, bora pensar o contrário. Bem-vindos, pensadoras e pensadores, eu sou a Camila Vitorino, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, isso ajuda muito o canal, compartilha. E se esse vídeo super te ajudou, clica no valeu aqui embaixo. Também queria convidar você pra ser membro do Clube dos Pensadores, o clube do canal tem conteúdo exclusivo pra você membro. Então, clica aqui, seja membro. Olha só, esse pão de grão de bico que eu vou te ensinar hoje, ele é um dos meus preferidos, porque ele é super fácil de fazer e ele é bem fininho, fica parecendo um crepe. Então, você pode simplesmente usar, por exemplo, pra fazer panqueca de forno, você pode fazer taco. Tem várias receitas que você pode fazer, tá? Porque ele é bem maleável e ele é totalmente sem glúten, ele não tem nem aveia, tá? Então, você, por exemplo, tem, por exemplo, é celíaco e não pode consumir aveia, esse pãozinho aqui é pra você também. E você que tem diabetes, muito bacana esse pão, tá? Ele tem um índice glicêmico bem menor, rico em fibras, vai te saciar, vai te nutrir. Vamos lá. Então, é o seguinte, ó, a gente vai pegar aqui, aqui eu tenho 130 gramas de farinha de grão de bico. Eu já queria falar pra você que eu já ensinei a fazer aqui no canal farinha de grão de bico, tá? Se você não encontra em um lugar, você pode fazer na sua casa. Isso aqui vai dar uma xícara medida, mais um quarto de xícara. Então, é uma xícara e um quarto daquela xícara medida própria pra culinária. Se você ainda não tem o seu kit, tem na loja online pensando ao contrário. Tem cupom de desconto pra quem é inscrito, tá? Então, pega aqui o link na descrição pra você, tá? Vamos pegar aqui o liquidificador, o copo do liquidificador e colocar toda essa farinha aqui dentro. Agora eu vou adicionar aqui uma xícara e um terço de água, que dá 320 ml de água, tá? E aí eu vou adicionar meia colher de chá de sal, isso é totalmente opcional a quantidade de sal, se não quiser colocar. Só isso, olha só, eu falei que ia ser fácil, né? Eu falei. Tem só alguns segredinhos aí, mas você viu que é muito fácil. Eu já queria te falar que você não precisa usar o liquidificador. Você pode, se você quiser, usar uma tigela, que nem essa aqui, tá? Só que geralmente a farinha de grão de bico, ela empelota um pouco, fica umas bolinhas, por isso que eu prefiro bater a massa no liquidificador. Fica a dica pra você. Bora bater? Ó, feito isso, você vai pegar uma tigela, que nem essa aqui minha. Coloca o conteúdo na tigela. E o segredo dessa receita é simplesmente que você tem que esperar 30 minutos pra massa encorpar um pouco. É só isso, tá? Então você viu que a receita é muito fácil, tá? Então agora o que a gente vai fazer é aguardar os 30 minutos e depois eu venho te mostrar o próximo passo. Voltei aqui depois de meia hora e olha só como é que a nossa massa fica líquida. Sim, ela continua líquida, tá gente? Mas é importante você esperar porque ela dá uma encorpada e você mistura um pouco assim depois de meia hora, porque uma parte tende a decantar no fundo, tá? Então você mistura assim. E não se preocupe porque isso aqui vai virar um pão de grão de bico chato, tá? Vai ficar tipo uma panqueca. Mas ainda assim você vai ver que delícia que vai ficar. Ó, vamos reservar aqui. Aí você vai pegar agora uma frigideira antiaderente. Eu sempre recomendo uma frigideira de cerâmica, tá? Que ela é mais sustentável. Tem um link aqui na descrição pra você da minha frigideira, mas aí é com você. Pode ser qualquer uma antiaderente, coloco aqui. E aí é o seguinte, você vai pegar um pincel de silicone, pode ser também um papel toalha. Se você quer fugir da lógica do descartável, porque o pincel de silicone é reutilizável, tem link na descrição pra você também, tá? Do meu pincel de silicone. E aí você vai pegar um pouquinho de azeite. Aí você passa o pincel e passa o azeite em toda a frigideira. E aí vamos ligar, você deixa no fogo médio pra baixo, tá? Ó, você vai esperar ali um meio minuto mais ou menos pra frigideira esquentar. E aí você vai pegar aqui meia xícara medida. Se você não tiver kit, não tem problema. Você pega uma medida ali, tá? Você pode pegar uma concha. E aí você vai pegar aqui meia xícara e você vai colocar ali, na frigideira. Já tá quente. Tá quase. Ok, tá bom. Coloca a massa aqui. Espalho. E agora você vai aguardar, tá? Ó, é super importante eu te falar que se você quiser mais fininho, parecendo um crepe, aí você usa um terço de xícara. Eu já fiz essa experiência, tá? Meio vai ficar mais assim, parecendo um pãozinho. E um terço fica mais parecido com crepe, tá? Então vamos aguardar. Ó, pessoal, assim que começou a destacar aqui a borda, ó, que nem tá acontecendo. E assim que escureceu, porque primeiro é uma massa branca, aí vai ficando assim mais amarelado. Aí você já pode começar a ver e a virar, tá? Mas olha, ele ainda... É, ele realmente tá destacando aqui, mas ele ainda tem que ficar mais um pouquinho. Ó, vamos tentar virar. Aê! Olha que lindo, né, gente? Maravilhoso, né? Ó, então a dica é essa, tá? Porque vai depender o tempo, vai depender do seu fogão. Então por isso que eu não tô falando o tempo. Você vai ver se tá destacando a borda, e aí se tiver alguma parte grudada, você já passa ali a sua espátula de silicone, tá? E aí pronto, você pode virar. E agora é só você esperar mais um pouquinho, ali uns dois minutinhos, tá? Você pode também ir checando, assim, porque vai depender do seu fogão. E aí você coloca no seu prato, tá? Eu vou terminar de fazer aqui, e daqui a pouco eu venho te mostrar o resultado final, eu vou te passar algumas ideias de como consumir esse delicioso pãozinho. Você vai ver, é incrível, não é? E eu vou te mostrar a maleabilidade dele. Já volto. Preparei um super banquete pra você, pra te mostrar o resultado final. Olha só que lindo. Imagine sua mesa assim, gente. E olha a maleabilidade do nosso pãozinho, ou panqueca de grão de bico, não importa. Olha, gente. Olha, você pode fazer taco, se você quiser. Você pode fazer um sanduíche, você pode até fazer um estilo crepe. É você que sabe, tá bom? E eu queria falar pra você, te passar umas ideias de como que eu uso essa massa incrível aqui. Porque, claro, você pode substituir o pão branco no seu café da manhã. E você viu que é saudável, né, gente? Riquíssimo em proteína. Essa receitinha aqui pra você, pra você também que quer perder peso, viu? Ajuda bastante. Aí você coloca aqui um requeijão de inhame, né? Uma pastinha de semente de girassol. Mas, olha só o que eu faço. Eu adoro panqueca de forno. Eu pego essa massa aqui, primeiro eu faço várias. E aí eu recheio. Eu tenho uma versão de panqueca de forno com lentilha bolognese. Que seria a versão vegana da carne moída. A bolognese, né? O molho à bolognese, né? Com a carne moída, tem a versão vegana que é com lentilha. A gente fica tão gostoso. Você que gosta de panqueca de forno, tem... Todos os sabores veganos existem, tá? Você pode fazer com lentilha bolognese. Você quer fazer uma versão de queijo? Você faz uma versão aqui com queijo de batata. Já ensinei aqui. Eu vou deixar várias receitas aqui na descrição pra você rechear. E aí você vai ter perfeitas panquecas de forno, tá? Você pode fazer tacos se você quiser. Eu coloco tofu no meio. Eu pego tofu, corto em quadradinhos. Pode ser até o meu tofu de lentilha, tá? Que eu já te ensinei a fazer aqui. Corto em quadradinhos. É você dar uma refogada ali no alho. Fica tão gostoso. Você coloca alface, tomate, cenoura ralada. Você vai se apaixonar por essas ideias. E claro que se você gosta de um docinho, queria falar que tem essa versão doce já no meu canal. Deixei o link aqui na descrição pra você também. Você quer fazer crepe com chocolate vegano? Tem opção pra você, tá? Eu vou deixar a versão doce aqui. E claro, não esquece de dar uma olhadinha no meu livro de receitas. Porque aqui tem receita que nem essa. Super saudável pra você. É tudo sem glúten. É tudo vegano. E claro, tem versão impressa. Olha só que linda essa versão impressa. E tem versão e-book pra você também. Tem link na descrição pra você já comprar a sua, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Aqui em casa vai ter um banquete. Porque eu adoro essa receita. Tenho certeza que você vai se apaixonar também. É isso aí. Até mais.